E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile, né? Então esse vídeo é mais para mostrar algumas atualizações da minha conta. Então, o que a gente tem de novidades, né? A novidades é que boa parte das minhas construções estão indo para o level 25, né? Então vocês podem ver aqui no vídeo. Então quase tudo aqui foi para o level 25. Então vai chegar uma hora que eu acho que até mês que vem, né? Ou ano que vem, né? Não vai ter mais construção para fazer. Então vai ter só pesquisa para fazer, entendeu? Ah, e tem outra também. Tem essa aqui, que é o Foundry, Lunar, né? Lunar Foundry, né? Eu não sei o nome em português. Que é a construção que você faz para poder produzir os Lunitas. Lunitas essas que você utiliza para pegar as tropas nível 5, né? Então, e o resto assim das minhas construções aqui no level 25 já está quase sendo finalizadas, né? Então eu acredito que até... Acho que até final de janeiro, né? Do ano que vem eu consiga finalizar quase todas as construções para o level 25, tá? Então falta pouca coisa. Então vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais de construção. E vou ficar só focado 100% na pesquisa, tá? Então o intuito do vídeo era mais para mostrar o... Para você fazer isso aqui. O Foundry, Lunar Foundry. Eu não sei. Eu não sei qual que é o nome. Deixa eu pesquisar. Fund. Fund. fundição lunar e agora depois eu tento achar o nome dessa dessa jossa aqui né então eu vou destravar aqui né então para você fazer o fundição lunar você tem que ter desbloqueado esse aqui pesquisa aqui que é o guia eu não sei quando é que desbloqueia seguir tá né no meu caso eu por ter castelo 25 e também academia 25 eu acho que por causa por conta disso acabou desbloqueando seguir tá então essa pesquisa você vai ter que fazer tudo isso aqui esse aqui até level 4 level 4 level 4 level 4 para você poder desbloquear esse lunar foundry a depois é bom você fazer essas pesquisas aqui embaixo que faz você melhorar a na hora de fazer os as lunitas né e se eu não me engano para você fazer lunita nessa também você tem que usar um sete né que é do cadê evento é do cadê o steam pass 7 né então você tem que usar os itens aqui mas eu peguei esses itens só no fazendo o como é que fala o festival de guildas né mas é bem difícil você conseguir é é muito difícil você conseguir tem itens que é quase impossível você você conseguir entendeu eu sei que praticamente que é impossível você conseguir e aí você faz um mais 17 besta pra você poder melhorar a parte de de lunita e essas esse negócio então é mais um negócio para você ficar gastando dinheiro né pra poder fazer mais um set de para fazer lunita então é eu não vou não vou gastar não não vou ficar gastando mas vamos lá chega de delongas eu vou acelerar né o esse negócio aqui pra fazer o o luna foundry então vamos dar uma acelerada eu vou usar cadê eu vou usar um de 8 horas desse desse vou usar tudo de 10 minutos são mais cinco segundinhos e é temos a pesquisa feita né de de lunar vou ver quanto tempo demora 11 horas vou deixar ele fazendo então a partir de agora você vai precisar muito dessas desses tomos arcaicos né então é mais um negócio para você também ficar gastando dinheiro ou gemas né acho que vou começar a usar gemas gente e vamos lá aí eu peguei aqui eu vou fazer aqui a pesquisa e vamos fazer aqui a construção é do do e do fã de luna foundry e aí para isso preço nossa precisa acelerar o e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ter que acelerar o minha construção aqui caraca mano mas vamos lá tudo para e parou bem de vocês tá bom vamos ver se aqui esse aqui o nosso 24 não acho que vou usar um sete e aí e aí vai quantos aqui a 49 eu vou usar um e aí 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 3 minutos e 1 de 1 minuto aí vamos finalizar aqui mais uma construção belezinha mais uma construção no level 25 e vamos fazer a construções lunares ou fundições lunares vai aqui que beleza é o level 2 bom engraçado que ele não está pedindo assim itens especiais né ele vai ter quanto caraco ele vai ter 25 e vamos ver ele dá o que máximo ele guarda 9 mil e produz 400 né crafting assim mas o que que ele faz para transformar beleza beleza desbloqueia aqui né o os fundições lunares deixou entrar aqui na minha conta aqui ai caracos eu já volto gente e aí e aí Obrigado.